Saia, só por causa das moscas. E é que só uso calças. São doidos. Gostam de brincar. Os senhores são saias. Para varar ao sol pôr. São saias, senhores são saias. Para varar ao sol pôr. Se não varas as tiaras. O baile será pior. Se não varas as tiaras. O baile será pior. Eu já estava de abalada. Lindo amor para te ver. Eu já estava de abalada. Lindo amor para te ver. Armou-se uma travoada. Mais tarde deu em chover. Armou-se uma travoada. Mais tarde deu em chover. São saias, senhores são saias. Para varar ao sol pôr. São saias, senhores são saias. Para varar ao sol pôr. Se não varas as tiaras. O baile será pior. Se não varas as tiaras. Se não varas as tiaras. O baile será pior. Amor, se tens pena. Chora. Se não terras é tudo. Amor, se tens pena. Chora. Se não terras é tudo. Tua mãe de mim não gosta. Nosso namoro acabou. Tua mãe de mim não gosta. Nosso namoro acabou. Tua mãe de mim não gosta. Nosso namoro acabou. São saias, senhores são saias. São saias. Para varar ao sol pôr. Se não varas as tiaras. O baile será pior. Se não varas as tiaras. O baile será pior. Pra lá.